Música Cagamos-lhe, epa! Estamos a fazer-se vir o cenário. Vamos lá, mais um bocadinho. Vai, vai! Assim que estiver pronto, metes logo lá para cima. É? Bem. Masquinho, como é que? O almoço já marchou? Já marchou, já marchou. Para ajudar-os a atrasar aí com os ensaios e isso. A banda já está pronta. Vamos lá. Música É aqui que nós chegamos a começar. Vamos lá, agente, abrir portas. Bom trabalho. Música 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 Música